Mais de 4 mil famílias quilombolas de 39 comunidades vão receber em fevereiro as equipes das empresas de assistência técnica e extensão rural contratadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para fazer a inclusão das pessoas no Plano Brasil Sem Miséria. O repórter Ricardo Carandina está ao vivo com a Coordenadora-Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais e tem os detalhes. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bem, essas famílias de quilombolas estão em quatro estados. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Maranhão. São precisamente 4.480 famílias e os 65 agentes que vão fazer as visitas vão fazer um treinamento de aproximadamente uma semana antes de começar o trabalho. Bem, a Coordenadora-Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Geigiane Portela, está aqui com a gente para dar mais detalhes, para contar os detalhes sobre essa ação. Boa noite, Geigiane. Obrigado pela participação. Bem, como é que vai ser o trabalho desses agentes junto a essas comunidades? Bem, esses agentes vão prestar o serviço de assistência técnica e extensão rural a essas comunidades quilombolas em situação de vulnerabilidade social. E esse trabalho vai ser desenvolvido em várias etapas. Nós temos a etapa do diagnóstico das famílias, saber realmente qual é a situação em que cada família se encontra, o diagnóstico da comunidade para o levantamento dos principais problemas comuns a essa comunidade. E a partir daí, cada família iniciará seu trabalho produtivo. Por quê? Porque o principal objetivo dessa política é fazer a inclusão produtiva dessas famílias para garantir a segurança alimentar e nutricional, já que são famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e em extrema pobreza. E o projeto que vai levar essas famílias a sair dessa situação, ele vai ser um projeto já pronto? Ou como é que vai ser construído esse projeto? Não. O projeto vai ser construído junto com a família. Nós não vamos chegar lá com um projeto pronto. A partir do diagnóstico da situação de cada família, dentro daquilo que ela tem aptidão para produzir, é que o projeto da unidade produtiva será elaborado. E vai levar em consideração, naturalmente, também as condições do local? Certamente. Por isso que é um trabalho participativo, por isso que nós estamos tendo essa preocupação de orientar os técnicos para as especificidades, para atentar para as especificidades de cada família, de cada comunidade. Como é que vai ser o treinamento desses técnicos? Bom, esses técnicos, eles vão receber orientações em diversos temas. Primeiro, o tema relacionado às comunidades quilombolas, às especificidades de cada comunidade, sobre as políticas governamentais de acesso à produção, acesso à garantia de direitos e cidadania. Existe também uma parte dessa ação, ela está relacionada ao Plano Brasil Sem Miséria, que tem como estratégia buscar as famílias em situação de vulnerabilidade, em vez de esperar que essas famílias procurem o governo. E o plano também prevê acesso a uma série de direitos. Quais são os direitos que essas famílias de quilombolas vão ter depois desse trabalho? Bom, um dos direitos que nós podemos citar primeiro é o direito à alimentação, que é um direito base por meio de acesso a programas produtivos. Cada família vai receber em torno de R$ 2.400 para investir em sementes, em equipamentos para que elas possam começar a sua produção. A visita a cada família visa exatamente descobrir quais são as necessidades dessa família, orientar os sistemas produtivos, garantir a água potável, o acesso ao programa de aquisição de alimentos do governo federal. Então, é uma série de programas, todos os programas sociais aqui, que essas famílias não têm acesso, a ideia é que eles possam ter acesso a partir disso. E a gente espera que a partir desse programa, dessa assistência técnica durante todo esse período, que essas famílias possam melhorar a sua condição de vida e sair dessa situação de pobreza em que elas se encontram hoje. Ótimo, eu agradeço então à coordenadora geral de políticas para povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Geigiane Portela, que conversou aqui com a gente, lembrando que o treinamento dos agentes vai ser realizado entre 16 e 21 deste mês e as visitas às famílias começam já no próximo mês, em fevereiro. Renata. Obrigada, Carandina. Boa noite. Obrigada.